Agora, vamos falar sobre as etapas para regularizar a documentação do empreendimento, que começa justamente quando a obra termina. A emissão do abitse, a CND e a averbação do abitse, documentos essenciais para que a construtora inicie o processo de entrega das chaves. Não precisa me olhar com essa cara. Não entendeu nada? Pode deixar que eu explico. O abitse é o documento que autoriza a habitação. Então, trata-se de um documento que comprova que um empreendimento ou imóvel foi construído segundo as exigências da Prefeitura. Não é complicado não. Olha só. A Prefeitura da cidade, onde o empreendimento foi construído, faz uma vistoria para ver se está tudo certinho com a sua casa nova, se a construção é segura, se tudo funciona como deve funcionar. Além da vistoria da Prefeitura, o Corpo de Bombeiros também checa todos os detalhes relativos à segurança. E ainda, técnicos e engenheiros da própria MRV fazem uma vistoria para ver se está tudo dentro dos nossos padrões de qualidade. Ah, fique atento, pois o nome abitse pode variar de município para município, sendo conhecido também como Certificado de Conclusão ou Carta de Habitação. Depois da emissão do abitse, o próximo passo é a emissão da CND, Certidão Negativa de Débitos. E para que serve a CND? Esse documento comprova que a construtora está com todas as suas contas em dia, pagando direitinho os seus funcionários e todos os impostos devidos. Ou seja, o cartório confirma que todos aqueles documentos são verdadeiros e estão regularizados. Com a CND em mãos, podemos solicitar a averbação do abitse. É importante que você saiba que, nesta etapa do processo, o tempo de espera, tanto para a emissão do abitse quanto para a averbação, não depende da MRV, e sim da agilidade dos serviços da Prefeitura e do cartório. Depois de cumprir todas essas etapas, o empreendimento deixa de ser obra e se torna um conjunto de unidades residenciais. Então, o seu apartamento fica independente do apartamento do vizinho de cima, do vizinho de baixo e do vizinho do lado. Agora, cada imóvel é uma casa independente. Sua casa está pronta para você morar. Você, de casa nova com a MRV.